Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe para vocês ofertas de smartphones no site das Casas Bahia, ofertas para o dia 30 de abril de 2022. Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, por favor se inscreva em nosso canal e deixe um gostei nos vídeos. Lembrando que os links dos produtos estão na descrição do vídeo. Aproveite! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto